um exército de inimigos passando e após serem perseguidos jogam um defunto dentro de uma tumba e quem está dentro da tumba? um profeta de Eliseu então só se voltava um milagre para se concretizar, 14 milagres que era a unção dobrada em cima da vida de Eliseu se você for contar a vida de Elias através dos seus milagres você vai ver que Elias cumpriu e proclamou a palavra do Senhor operou 7 milagres, da vida de Eliseu foi 14 então já vi que nesse homem havia uma unção dobrada uma unção dada por Deus uma unção terramada por Deus uma unção inserida por Deus uma unção dada por Deus ao homem para ser usado na obra do Senhor porque é para isso que a unção é depositada na vida do homem por isso que Jesus disse assim o Senhor me ungiu para quê? para pregar as boas novas e libertar os cativos do coração ou seja, para libertar, para curar, salvar levantar o corpo, curar a unção de Deus foi depositada na vida de Jesus por Nazarene se nós formos ver sobre unção a palavra está dizendo aqui sobre o quê? sobre azeite azeite que tipifica a unção nós lemos sobre azeite nós vamos lembrar de quê? sobre a oliveira sobre azeite sobre um alimento um guento que era derrapado na vida do homem para ser também na vida do homem ser usado por Deus no antigo testamento o campo está no visível a unção do novo testamento está no campo do invisível quando Davi no antigo testamento ele foi ensinando o Chico o rei através da vida que chegou a casa no lugar de Saúl ele recebeu uma unção o profeta Samuel tirou o Chico de azeite derrapou em cima da vida do rei Davi o futuro rei Davi de Israel mas só que a unção um azeite por exemplo, para o pastor Júlio é o que? visível estava no campo do visível agora no novo testamento a unção está no campo do invisível quando nós chamamos o homem obreiro para ser consagrado não é necessário calamar o azente sobre ele aí quando estamos de novo como a Bíblia declara você está consagrando um homem de Deus um pastor chamando você para ser obreiro consagrado e ali a sua filha está consagrada ao Senhor para ser usada por Deus e a unção de Deus está depositada na tua vida você não viu azeite descer você não viu milagre escorrer como está no salmo ou com bom e suave com os irmãos vivam lá em união é como o óleo que desce da barba de garão e desce e vai descendo das ornas até os pés então você vai ver as duas coisas a unção do antigo testamento está no campo do invisível você enxerga agora no campo do invisível está no novo testamento a unção você não enxerga talvez você tenha unção na vida talvez você foi depositado como homem de Deus e você muda das vezes e pensa que não foi mas deixa a gente dizer uma coisa a unção de Deus está aqui para você é só você crer e você receber e Deus vai fazer uma coisa na tua vida maravilhosa você crê nisso? aleluia mas você não está vendo a unção que está sendo depositada na tua vida mas você sente ela dentro da tua vida então se você crer e alimentar a tua alma você vai receber a unção de Deus na tua vida glória a Deus